Bom, então esse é o mapinho escuro. Gabundo me mata na merda. E aí. O que é isso? 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 Tchau, tchau. Que filha da mãe! 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 Esse squad agora só é de 3 desse mapa aqui, só joga 3 jogador é... Acabou a brincadeira, chegou a hora de lutar de verdade! Que filha da mãe! 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 filha da mãe! Que filha da mãe! Que filha da mãe! Que filha da mãe! Que filha da mãe! Nara! Nara! A Nara tá te chamando. Usa esse tempo pra praticar um pouco. A luta de verdade é em breve. Só tá dando esse mapa só. Depois que tu acabar essa partida eu vou te chamar. Chega de preparação. É hora de mobilizar e lutar pra valer. Tchau. 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 Pra cair aonde? Pra cair aonde? Pra cair aonde? Tchau. 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 Sinal do contrato perdido, hackeia outro contrato pra terminar. Tem cara comigo aqui, aqui em baixo. Tá disponível pra hackear, anda! Solicitando um ponto de reconhecimento. Tem cara se movendo. Tempo de contrato acabando, hackeia um telefone. Cuidado, ponte saindo da A.O. Seu esquadrão entrou na zona segura. Ponte saindo da A.O. Ponte saindo da A.O. Ponte saindo da A.O. A.O. Queira, queira. Seu esquadrão. Ponte saindo da B.O. Por dia, os soldados isn't a bimu da casa. É isso aí, cara. Marshall's. Tchau, tchau. Honrada! Vai pra cá! Quando acabar essa partida. Filha da mãe mata deitado. Para a costa, para a costa! Viva! Viva! Eu não vou! Eu vou me dar. Eu sim! Eu não vou! O que é isso? Não tô vendo ele como... Ah, ele tá lá na sacada, né? É lá de cima. Tinha um lá em cima e um na sacada te marcou. É, eu não tava vendo não. Eu renovei, tá? Eu coloquei umas arminhas lá pra me ajudar. Tem cara em cima do prédio, cuidado. Peraí aqui, calma. Eu tô te ajudando. Eu ia dar puta tudo com arma. Dá água lá. Dá água lá. Dá água lá. Dá água lá. Cara, não deixa o cara... Cuidado agora. A resurgência vai acabar. Tem reforços chegando na área. Casa a caminho. Vão até a zona segura. Tem um inimigo descendo na área. Tu foi pegar a minha água e bebe... Tu bebeu e mais me trouxe pra mim, né? Vou lá pegar. Mais uns 24 inimigos. Mata todos eles. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Agora é hackear os contratos e desviar a grana. A resurgência já era. Tem mais segundas. Inimigo chegando na área. Essa arma é ruim. Calma aí, mano, calma aí Olha aquele cara lá Ela não é ruim, eu tô ficando sabe usar Ai, eu caí de paraquedas, ó Meu Deus, meu Deus Essa arma é muito ruim, mano Ela não é ruim Tem que saber usar a arma A arma, ela não acerta tiro de longe Essa arma Vai pro logo Falei que essa arma não era ruim Eu tô sem missão Eu vi É o botão que te matou Filha da mãe Roubou aqui o do cara O cara me xingou aí da guarda Como é que tu ouve os caras xingam? Ai, tu errou esse cox Agora? Olha aí Como é isso, moleque? Ele tá ali atrás do muro Tô sem munição É, amigo Munição, munição Pega a bala, pega a bala Pega a bala, pega a bala Ali, ó Ali em cima Ah, tem dois Tem dois Ah Porra, meu amigo ali me ajuda Quase Tinha dois Não, é porque não Mas tu viu lá Troquei a arma Ó Bora, bora, bora Vou te chamar Não, deixa que eu te chamo Ei Tu viu a balinha que eu acertei? Eu até me caí ali pra porta Eu nem vi Eu fiquei assim, ó Tá aí, ó Ganhei Dá pra tu comprar o passe? Dá, mas Não vou comprar mais, não Por que? Por que não? Ah, calma, mano Para de falar no meu ouvido Por que, ó Falta 45 dias já, ó Quarenta Quantos dias pra acabar o passe? Tô no 12 agora Agora dá pra tu comprar E ganhar os personagens É só tu comprar agora Como é o nome? O passe Tô no 12 O que que eu vou ganhar Desde o 1? É que já vai acabar Essa temporada Eu ia comprar a outra Pra começar Desde o começo Vai, no 1 Eu ia ganhar Essa arma Negócio do zumbi 1, 2 Mais coisa de zumbi Mais coisa de zumbi O 3 aqui Eu ia ganhar Esse personagem aqui Tu não gosta? O 4 Volta lá no 3 pra tu ver Eu tava no 3 Ah, tá Então sai o 3 No 4 Eu já ia ganhar Esse aqui E esse Esse personagem aqui Ah, eu acho que eu quero agora Para ver Para ver Passe Falta quantos dias Para o passe Comprar o passe Para ver quantos dias Vai comprar? Eu queria Falta quantos dias Não fala Ela comprou Queria ser Toda essas horas E aí? E aí que eu ganhei Acho que Eu botei Para pegar Automático Tá aí Tudo ganho Tudo ganho Tudo já ganhei Tudo já ganhei Que tem muita sorte Posso Inquitar essa arma Já ganhei tudo Já Coloca o mexiquinzinho aí Olha eu ganhei mais V-books Com a minha interapulta Eu passo Não é V-books Eu não falo V-books Eu não tô no Fortnite Eu liguei isso aqui Eu quero equipar Esse daí Tava de graça E o último Tu ganhou Eu passo Não é mais Tá Usa uma skinzinha aí E a operadores Tu já sabe Ela falta só 20 dias Nem adianta Eu peguei o passo Não sei pra quê Tu ganhou um monte De personagem Tu ganhou um monte De personagem Não Sim Tá bom Ai Pode ser assim Me chama Cadê tu? Agora ninguém pode comigo É tu que escolhe É tu que escolhe Eu queria trocar Meu personagem Mas tu não deixa Eu deixo mano Aqui dá pra trocar Leza É mas tu fica perreendo Não era pra mim Ter na tua corda não Comprei o passo Faltando 20 dias E o que que tem? O que que tem Que aí eu não vou ganhar As outras coisas Cadê o personagem De novo Que eu ganhei É pra cima É pra cima Esse aqui Tu ganhou Esse e esse Esse aqui Eu não tinha não Eu não vou esquecer Aí eu ganhei Finalização Por que que tu não usa Tu não vai querer usar Não vai ter que ler Amém. Equipa rápido, a coisa vai ficar feia. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Luz verde, a gente vai mobilizar e mostrar... Eu só gosto com açúcar. Voltei agora. Tão, vamos lá. Tão, não. Tão, não. Tão, não. Tão, não. Tem cara na rua, tem cara na rua Tá na rua, tá na rua, eu marquei lá, cuidado A squad completa, eu tô sem munição, sem arma, sem nada Eu já saí daí Cara, tem um rushando lá nos brothers lá, ó Desenvolta de munição dos comidas Peguei o pelo aqui 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 Boa Tem outro aí atrás de ti, mano Atrás de ti, viu, cara? Matei, matei, matei Sai daí aí, cuidado, tem mais cara aí Tendo por aqui Tá lá na casa onde a gente tava Trega de armamento Preciso de reforço aqui Tá lá na casa Porra, não tem ninguém pra me ajudar aqui Atira ali no cara, porra Só mata aqui também, Deus Por que tu não me ajuda, né? Tá não sei pra onde Tá lá na casa Tá lá na casa Seu companheiro tá de volta na luta Bom trabalho Tá lá na casa Vem, 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 vem Sobe, sobe Deitando em ninguém Corno De longe de sniper Oi, eu morri aí Mobilizando Seu colega tá remobilizando Muito bem Muito bem Muito bem O inimigo reassegurou a rede Acabou pra gente Tu tá sozinho aí Pois é, tu tá sozinho aí Já cai aqui comigo vocês, já cai comigo Tá sozinho 2 contra 1 2 contra 1 2 contra 1 2 1 2 3 4 10 Boa aí, que ruxou nós dois Ruxou nós dois nesse cara aí Boa Deixa o amigo dele vir Deixa o amigo dele vir Vem, vem comigo, sai daí, sai daí Sai, Jake, sai daí, Jake Puxa a vida Sobe Aí, ó Atira nele Corre, 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 corre Ah, corno Era dois Finaliza, finaliza Ah, morri pro gás Recarrega tua arma Boa, boa, jogou bem Jogou bem, jogou bem Mas a gente vai seguir Mas a gente vai seguir Aprende o guerreiro, agiliza Não tinha pra onde ir Bota aí Bota aí Apertar e jogar de novo Pois é, não tem que seguir Não, não tá dando não Só tá dando e vai me sair Não, não tá dando não Vai, vai, vai Bota aí Amor Arrago Arrago Eu ainda levo jeito. Jogada profissional. Isso foi bom demais. Valeu o esforço, mas eu sou melhor. Tá, cê pode trabalhar comigo. Acabou a brincadeira. Tá, cê pode trabalhar. Eu tenho um inimigo descendo na área. Olho no céu. Checa suas armas e equipamentos. A gente vai mobilizar. Soldado inimigo chegado. Inimigo chegado na A.O. Acabou a brincadeira. Pode lutar de verdade. Por que só tá dando esse mapa? Não, não é novo o mapa. Ele já tinha. Ah, esquadra só vai. Esse aqui é. Exurgência. Não morra e mantenha seu time na luta. Marca um ponto de aterrissagem para o seu esquadrão. Coitado, mano. Vocês mataram, cara. Não, não. Vocês mataram, cara. E aí E aí o guardião aliado ativo eu E aí 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 Pra que que tu pega o Sniper, cê temanho? Ai que pariu Ei, que quando ó, olha aqui pra mim, vem cá Quando eu tiver deitado, tu tem que ficar olhando pra costa, quer ver? Deita aí, deita aí Ó, tu tá deitado aí, eu tenho que ficar olhando pra tua costa aqui, te defendendo, ó Entendeu? Tu não pode deitar do meu lado também, que aí, como nós vamos ver o inimigo? Tem que dar cobertura, entendeu? Bom trabalho Tem que ir em missão de Mestre Calibre, que nem marcado Raqueia qualquer contrato que achar e desvio os pagamentos Atenção, tem um esquadrão inimigo caçando você Atenção, atenção, companheiros fora da segurança foi E aí, se... Tchau, tchau. Tem reforços chegando na área. Não, em cima da outra casa. Tempo de contraste é limitado. Vai hackear. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Em cima do telhado verde. Ah, sinal do hack perdido. Acha um novo contrato. Isso, é... A gente interceptou a rede inimiga. Acha as estações de transmissão dele e segue a inteligência antes que derrubem a gente. Ainda tem mais cara lá. Marca lá. Arruma outro contrato. Boa, finaliza. Boa. Boa, boa. Jogou bem, hein? Que balaço, hein? Tentei lá. Quase. Estou atrás da pedra lá. Minha sniper é muito ruim. Ui! É, mas a primeira vez se acabou dali, dá. Tem um mais ali. Matei, matei. Matei, matei. Perdeu o terreiro. Agiliza. Derrubei lá. Roubaram a minha kill. Caramba, a gente está desneigando. Não, pera aqui, hein? Boa. Filha da mãe, ele veio pra cá com raiva que a gente está matando todo mundo de sniper. Tem cara aqui, ó. Aqui, embaixo, ó. Tem cara aqui. Tem, ó. Tem, ó. Tem, ó. Tem, ó. cara a gente detonou de neve ali se mata logo se mata logo para te voltar logo aperta C se mata se mata se mata logo cai comigo cai onde eu tô e aí e aí E aí E aí E aí E aí Aqui em cima tem munição, tem arma aqui. Tem cara aqui! Cara, ali daquele lado ali ó, ali ó. Tá bom, deixa ele, deixa ele. Recua, recua, recua. Ele tá aqui ó, marquei. Ah, ele tá falando, ele tá escutando. Ah, ele tá falando, ele tá escutando. Calma, 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 segura, segura, segura. Não, me salva, me salva. Que corno! Puxa nele, ruxa nele, que ele tá miado. Vai, me salva. Me salva agora, me salva. Soldado inimigo chegado. Vou mostrar uma área. Estação de compra inimigo mobilizada. Novinismo. Ups. Novinismo. Ação de compra inimigo mobilizada. Acredita em uma área. Vou mostrar uma área. O cara tá me temperando Não fica falando não aí Deixa ele aí que para Eu e o Henrique de cama E aí 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 Mano, é dois pra derrubar o homem, mano. Aí, meu irmão, me salva. E aí, meu irmão, me salva. E aí, meu irmão, me salva. Eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Tem dois caras aí, dois caras aí, sai daí. O ar malíssimo, mano. O ar malíssimo. Tem um inimigo descendo na área. 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 Matei dois aqui embaixo. Me ajuda, meu filho. Cadê tu? Tem um inimigo descendo na área. Tem um inimigo descendo na área. Toma, valeu Foi tu que me ajudou, foi Ake Foi tu que me ajudou, Ake Seu companheiro está de volta na luta, bom trabalho Está cheio de cara Ake, cuidado Derrubei E aí mano, está bem? Cadê o Mano Eric? Cadê o Mano Eric? Cadê o Mano Eric? Cadê o Mano Eric? O cara só me matou porque estava só Vai Ake Vai lá com ele Estou bem morto, que me ajuda E aí meu bem, tudo bem? E aí Eric? Estou ensinando o Ake a jogar aqui Ai não, não Tira não, vai pulando Pois é, para de falar E aí Mano Eric? Vai comprar o Yak-Sobo hoje? Vai 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 Cuidado Cuidado agora A resurgência vai acabar A liquidação acabou Ajustando o preço Seu colega está remobilizando Muito bem Car... Car... Sim... Car... Levem seu esquadrão para zona segura Ninguém pode ficar para atrás Soldado inimigo chegando Que merda, eu preciso de ajuda Sai daí, sai daí, Eike Olha aí a porta Ele vira de coca pro inimigo, mano Ele salva aqui em cima, mano Ai, não dá pra jogar contigo, não Pô, tesaro, olha Ó Tá na janela esse corno Cuidado, cuidado Recarrega tua arma, recarrega Troca de arma, troca de arma Ah, tá, tudo carregado Olha lá, o cara vai O cara vai subir aí Tem um inimigo descendo na área Era inimigo, era inimigo O cara do teu lado, tu não viu Já era, gente, não volta mais não agora Volta mais não Não, espera aí Se eles acharem uma arminha Que chama a gente Cara, do teu lado Tu não viu O cara do teu lado O cara vai subir O cara vai subir O cara vai subir Não, hoje tá devagar Não, hoje tá devagar, ó Não saiu nenhum Não saiu nenhum Ontem saiu Todo dia tá saindo um ou dois Um ou dois Ontem saiu só um Um quanto saiu dois Aí um quanto saiu três Aí um quanto saiu três Aí um quanto saiu quatro Ela tava dormindo Terça-feira que vai ficar em casa Acabou as férias Eu acho Ah, porque tu vem pra cá, né? Nossa, que é uma espécie Tá doido Tá doido Não tem ferido 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 Sai Aí ela me ajudou E que a mamãe também não me foca, né? Hum Aí a gente tem que fazer devagar Aí você vai fazer E ela volta Eu passei de lá Por onde você mora ali Perda para a estrada Eu passei de lá Por onde vocês moram ali Eu passei de lá Eu peguei o ônibus Ainda tô sem carro Eu tô sem carro A gente tá, rapaz, pra a estrada Oi Por onde vocês foram? Aquele lá que a gente ia Aquele lá que a gente ia Aquele pacostelinho Por que foi? Vai ficar Aquele que eu quero ir Aproveitar a ferida a época Ainda tem que estar ali? Ainda tá de terra já Na volta de abrir Ainda tem que jogar Mas esse é no mouse E teclado Com o controle no pré-fila não É sim Vamos comer de salada, é? E aí, amigo? Anda aqui, ó Aqui anda, ó E aí, amigo? Anda aí Anda aqui, ó Aqui? Não W é W Assim, ó W pra frente Por que comigo Tu não faz isso? Vai Assim nem sinto proton O que foi? � Tro bow Aqui, ó Dos Sent枕 Tindale Vamos lá. 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 Tá na janela. Vamos lá. 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 Marquei lá. Vamos 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 lá. Minha arma Costa, costa Na água Estou falando, estou falando Que mal Estou falando, estou falando 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 Estou Estou falando 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 Estou Estou falando 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 Estou 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 falando 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 Estou 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 falando Estou falando Estou 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 falando Estou 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 falando Estou 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 Estou